E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, não esqueça de deixar o seu like. Vamos conferir a programação de lives pra hoje, terça-feira dia 24 de agosto. Se faltou uma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Se mais é longa, confira agora as lives que tem hoje e a partir das 18h30. Olha lá, uma super live galera, Semana Aluno, Unifacista com a Samia Maia. A partir das 18h30 no YouTube, vou deixar o link na descrição. E às 19h, a super live do Sesc com Caixa Cubo, rola também no YouTube a partir das 19h. E ainda galera, você também não pode perder muita música boa a partir das 20h30 no Multishow com a Ivete Sangalo. E terá as participações com Matheus e Caon e também Magalhães de Menezes. E muito mais, às 20h30. Então é isso galera, são as principais lives de hoje. Hoje, terça-feira dia 24 de agosto de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários com o nome do artista. Que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer. E até o próximo vídeo galera. E até o próximo vídeo galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.